A gente pensa em família, a gente pensa no que significa todas essas relações que nós temos. Das tantas vezes que eu disse à minha mãe que eu odiava ela, quando ela não queria fazer o que eu queria. Eu odeio você. Você faz tudo para estragar a minha vida. Quantas vezes eu disse isso? Mas há três anos atrás, aos 67 anos, com lúpus e fibrosa pulmonar, eu tive que devolver minha mãe para o plano espiritual. E aí quando eu cheguei no velório, que é muito doloroso, né? São cenas muito chocantes, dolorosas, por mais que a gente seja espírita, a gente fica pensando nunca mais, eu ouvi essa voz dizendo, Deus te abençoe. Você fica com aquela vontade de ouvir só mais uma vez. Você toca na mão, está fria, os olhos estão fechados. Eu disse, eu não vou me concentrar nessa fotografia, eu vou lembrar do filme. Eu vou lembrar das histórias, dos micos que eu paguei. De uma vez, com 16 anos, pensando que minha mãe tinha ido trabalhar, mas ela voltou mais cedo do que eu planejei. Eu estava com minha ex-namorada no meu quarto, fazendo uma coisa que você jamais quer que sua mãe veja você fazendo. Quando ela abriu a porta, ela fechou tranquilamente. Ligou para minha namorada e disse assim, vem aqui que o seu namorado está traindo você com a ex-namorada. Eu fiz, mãe, pelo amor de Deus, você não é minha mãe? Sou, mãe sua, não, de um cafajeste. Criei você para ser um homem de bem. Você está fazendo uma cafajestada, tem a capacidade de assumir a responsabilidade. Várias cenas, assim, que a gente vai lembrando. Eu comecei a rir, estava lá o pessoal sem entender, deve ser doido, né? Porque eu comecei a ver o filme, porque o que me cabia ali não era lamento, era gratidão por tudo aquilo. Eu me lembro que eu não gostava muito de estudar, né? Uma mãe não gostava mesmo, e minha mamãe percebeu uma vez que eu não gostava de estudar. Eu fiz, mãe, você percebeu que eu não gosto de estudar, né? Ela percebeu, minha filha, eu sou sua mãe, eu tenho 14 anos na época. Ela fez, meu filho, mas tem três formas de você ganhar dinheiro sem estudar. Aí eu fiquei tão feliz. Letra A, B, C, eu tenho que entrar numa dessas, você tem que precisar de ler, né? Eu pensava. Ela fez, tem três possibilidades, meu filho, minha mãe era muito sincera. A primeira é a seguinte, quando você encarna muito privilegiadamente, esteticamente muito privilegiado, você pode ganhar dinheiro só com a cara. Embora seja sua mãe, eu tenho que lhe confessar, não vai dar para tanto. A segunda possibilidade, meu filho, é quando você é muito capaz de algum esporte no Brasil, especialmente futebol. Eu vi você jogando já, meu filho, é uma tragédia completa. A terceira possibilidade é virar um marginal, uma pessoa indecente. E aí, eu dei um sorriso muito pequeno. Porque eu pensei, tem uma coisa que eu posso fazer. Eu posso virar um contraventor, né? Mas sabe aquela coisinha do canto de boca, assim, que eu vi, se ela não está vendo isso, ela não adianta dar esse sorrisinho aí. Porque você morre no cacete, mas vai dar para a gente. Ela contou essa história ao meu avô. Ela disse assim, só resta uma alternativa. Eu disse que foi muito pesado, né? Estudar, né, mãe? Se é, mas eu não gosto. Eu não disse que tinha que gostar, meu filho. Eu disse que tinha que fazer. A vida, nós temos que fazer o que tem que ser feito, não somente o que nós gostamos. Adultos trabalham segunda, porque tem filhos para sustentar. E fazem isso por isso, por um compromisso com a família. Ela contou ao meu avô, que é poeta repentista, e ele fez uma poesia para mim, que era assim, meu filho, olha, eu saí aos 12 anos, já contei isso para vocês, aos 12 anos do sertão, porque eu não queria que via minha família passar fome. Então, não desonre meu esforço. Quando tiver preguiça de estudar, leia isso. Estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça, quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela, só quem trabalha merece e deve vencer. Lei do trabalho. Meu avô era católico. Quando diziam que era espírita, ele ficava... Estão dizendo que você é espírita, você está ficando... Estão inventando, o povo é muito fofoqueiro. Que conversa. Você acha que com 94 anos que eu ia forçar meu avô a aceitar isso? Hoje ele já sabe, está por aqui, com certeza. Mas, naqueles mesmos 14 anos, um dia minha mãe olhou para mim, médium, que ela era esse meu filho. Eu vejo você falando do Jesus no mundo todo. Na época era evangélica. Mas eu não vou ser pastor, não. Não, eu não estou dizendo que você vai ser pastor, mas eu vejo. Eu disse, a senhora com essa história de mediunidade, para mim é loucura. Ela sabe, né? Porque só uma pessoa louca vai dizer que uma pessoa que mal consegue ler em público, que não gosta de estudar, vai dar palestra à minha mãe. Deixa você ser louca. Ela fez, meu filho, deixa eu dizer um negócio para você. Que é, você não sabe qual o projeto de Deus na sua vida. Você nunca vai morrer com 14 anos. Você vai crescer. Você não vai ter 14 anos para aceito, meu filho. Tenha paciência, que tudo vai acontecer. Depois, naquele dia, Naquele velório Três meses depois Eu estou lançando um livro Na fila de autógrafos Vem uma senhora E diz, eu estou aqui para dar um abraço que não é meu. Eu não sei de quem é. Ela me abraçou. Aquela correspita sempre diz essas coisas estranhas, né? Não, me abraço. Aí, quando ela me abraçou Eu senti o cheiro da minha mãe. Não era o cheiro do perfume que ela usava. É o cheiro dela. Que fica na roupa Que você não quer largar Para sentir de novo. Aí, ela chegou no meu ouvido Essa senhora disse Eu não disse a você Que você não ia ter 14 anos A vida toda? Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque os sonhos de Deus São bem maiores que os nossos Porque o nosso potencial É maior do que o que a gente imagina E porque nós somos apenas instrumentos Então, somente isso Porque o mestre É quem está sobre nós Isso que nos anima Mas para a construção dessa potência O papel da família é tão importante Não só da família pessoal Mas da família universal O papel da família é muito importante A família humana Não só da família